Prepara que agora é hora De show das poderosas que descem embora Afrontam as jogadas, tentam as que incomodam As bolsas invejosas que ficam de cara Quando toca, você não dá mais a vontade Sai por onde tem Quando começar a passar, eu te enlouqueço Eu sei, teu exército é pesado A gente tem poder Para o baile pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção, atua Pede a linha, fica louca Chama a atenção, atua Chama a atenção, atua Chama a atenção, atua Prepara que agora é hora Do show das poderosas Que descem embora Afrontam as suas Às vezes § Para o baile pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Beijaninha, fica louca Fica louca Fica louca, 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 louca Preparado